Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O setor de serviços apresentou crescimento em junho de 1,3%, o maior aumento em 5 anos. As áreas com maior destaque foram serviços prestados a famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios. Maria Ângela é uma viajante profissional e é assim que ela mesmo se define. Pelo menos uma vez por mês ela pega um avião e vai passear, conhecer lugares novos ou visitar pessoas queridas. O importante para ela é estar sempre em um lugar diferente. Eu viajo pelo menos uma vez por mês, se não for para fora do país, aqui mesmo, eu tenho família em Brasília, no Recife, então estou sempre viajando. E a Maria Ângela não está sozinha. As pessoas estão mesmo viajando mais. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que mostra um aumento de 5,3% nas atividades turísticas no mês de junho, se comparado ao mês anterior. O transporte aéreo foi o que mais cresceu, com aumento de 7,7% de maio para junho. O volume de serviços aumentou 1,3% em junho, se comparado a maio. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O setor encerrou o segundo trimestre de 2017 com alta de 0,3% em relação aos três meses anteriores. O volume de serviços prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio aumentou 1% no mês. Já serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,8%. Esse foi o maior aumento no setor para o mês de junho nos últimos cinco anos. O aumento nas vendas de pacotes turísticos reflete essa melhoria no setor de serviços. Nessa agência em Brasília, o último mês foi o melhor do ano. A empresa fez algumas adaptações nos pacotes de viagem, reduzindo dias e diminuindo custos com o hotel. Mas a melhora no poder de compra do consumidor para eles é o maior responsável pelo desempenho positivo. A gente sentiu essa melhora, o poder de compra dos consumidores já consegue refletir isso no nosso negócio. Para esse economista, o setor de serviços é o que mais emprega no país e tem um grande impacto na economia. O setor de serviços emprega muita gente, ele é dinâmico e ele tem potencial para liderar a volta ao crescimento, junto com o setor de agricultura. A taxa de desocupação caiu em 11 das 27 unidades da federação no segundo trimestre. Dados do IBGE mostram que o índice recuou de 13,7% para 13%. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, por meio de nota, disse que o resultado confirma o otimismo com a modernização trabalhista. A mudança, segundo ele, trouxe segurança jurídica para o setor produtivo, que está voltando a acreditar e a contratar no país, ajudando na retomada da geração de empregos. O ministro Moreira Franco participou de uma reunião com empresários chineses aqui em Brasília. O encontro acontece em um momento de fortalecimento da relação entre os dois países. O aumento das relações comerciais e de investimentos serão temas de uma visita do presidente Michel Temer à China no início do próximo mês. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, à frente dos Estados Unidos e da Argentina. No ano passado, os chineses importaram do Brasil mais do que 23 bilhões de dólares em mercadorias, com destaque para soja e ferro. Além da parceria comercial, a China investe em diversos setores, como energia, petróleo e gás, saneamento básico e construção civil. Investimentos que tiveram ainda mais impulso no primeiro semestre deste ano. Foi lançado um fundo de cooperação no valor de 20 bilhões de dólares, sendo que 75% desses recursos são chineses. A meta é destinar o dinheiro para investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. E como a ideia é aumentar ainda mais os negócios, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, se reuniu com empresários chineses, entre os pedidos mais agilidade em licenças ambientais para obras. Para este investidor chinês, no setor da construção civil brasileiro, o país é um mercado com muitas oportunidades. Os empresários chineses estão buscando muitas oportunidades. E o Brasil também tem muitas áreas, que é muito avançado, que vale a pena de aprender. O ministro Moreira Franco propôs a realização de um seminário de empresários chineses com autoridades brasileiras para estreitar a parceria comercial e gerar investimentos, emprego e renda no Brasil. Eu propus que fizéssemos um seminário para que nós construíssemos mudanças na nossa legislação para garantir um ambiente de negócio moderno, capaz de incorporar tecnologia, melhorar a produtividade da produção nas diversas áreas no Brasil e, sobretudo, fazer com que nós possamos contribuir para as relações entre duas grandes potências no mundo. O assunto agora é a educação. Está aberto o prazo para a renovação do FIES, o sistema de financiamento de graduação em instituições particulares de ensino. Desde 2010, o programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes. Do desejo ao sonho realizado. Lorena é estudante do sexto semestre do curso de jornalismo em uma instituição de ensino particular em Brasília. Ela chegou até aqui com a ajuda do FIES, já que não tem condições de pagar R$ 1.800 por mês de mensalidade. O FIES é um programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação para estudantes que têm renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Poder fazer o FIES foi bom por eu conseguir manter essa nova graduação. Então, conseguir aprimorar um curso que eu tive o sonho depois do ensino médio. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. O pedido de renovação primeiro é feito pelas instituições de ensino. E depois, os estudantes confirmam as informações que foram repassadas pelas faculdades num sistema informatizado. O prazo para a renovação dos contratos está aberto e vai até 31 de outubro. O alerta é para que o estudante não deixe a regularização para a última hora. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então, são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas. E qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele. Ele vai precisar tirar do próprio bolso. Só em 2017, foram 225 mil novas vagas no FIES. O programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes desde 2010. É uma oportunidade para esses estudantes de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Mas atenção, o prazo para quem quer mudar de faculdade, fazer transferência de curso ou aumentar o tempo do financiamento é diferente. Ele termina em 30 de setembro. Mais informações na internet. E o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, confirmou que o governo vai liberar 25 milhões de reais para obras emergenciais em Maceió por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Na última semana, o Ministério da Educação já autorizou a liberação de quase 13 milhões destinados à reforma e reconstrução de escolas que foram afetadas pelas enchentes e alagamentos em Alagoas ao longo do mês de maio. A edição das 3 da tarde do Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora. Reveja nossas reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho